Música Interrompemos a nossa programação para informar sobre o caso do presidente Lula. Desde cedo já havia a possibilidade dele não se entregar à sede da Polícia Federal em Curitiba. À tarde ele esteve reunido com seus advogados para decidir sobre a oportunidade que o juiz Sérgio Moura deu a ele de se entregar espontaneamente na Polícia Federal, porém não foi aceita. Lula agora negocia e aguarda na sede dos sindicatos do Metalúrgicos em São Bernardo do Campo a chegada da Polícia Federal para o cumprimento do mandado.